E fala aí galera, beleza? Eu sou o Guiz e sejam todos bem-vindos a mais um episódio da minha série que eu acho a favorita do meu canal, cara. Que praticamente eu gravo quando pega mil inscritos, parece, né mano? Porque mais ou menos um mês atrás, no dia 5 de julho, eu gravei Por que Não Estou na The Journey? Guiz Responde Especial 12K. Bom, depois desse vídeo passaram-se um mês e eu peguei 13 mil inscritos, galera. 13 mil inscritos. Mil inscritos em um mês pra mim é muita coisa, cara. Pra quem tinha parado de gravar vídeo, pra quem tinha parado de jogar o de Pokémon, pegar 13 mil inscritos, cara, é sensacional. E eu tenho que agradecer a vocês, cara. Vocês são demais, mano. Obrigado. Enfim, eu tô com umas perguntas separadas aqui. Algumas eu vou conseguir colocar na tela. Mas algumas não, porque eu anoto no bloco de notas. E não faz tanto sentido eu colocar as fotos, tá ligado? Os prints do bloco de notas, tá ligado? Bom, eu vou começar respondendo umas perguntas que eu tenho anotadas aqui. Talvez eu tenha a foto também, mas ok. Beleza? Vamos lá. A primeira pergunta é do Vitor Oliveira. Qual o seu tipo de Pokémon favorito e qual o seu Poké favorito? Galera, uma coisa que não tem tanto sentido é que os meus Pokémons favoritos é do tipo Ghost. Sim, a tipagem que eu gosto é Ghost, mas o meu Pokémon favorito é um Golduck. Cara, o Golduck pra mim é sensacional. O Golduck e o Zanguzi estão no meu coração, mano. É sensacional, sensacional. Então, a próxima pergunta é do Ícaro Vinícius. Você vai fazer vídeo de como ficou Full Shard pra ajudar os novatos, tipo eu? Cara, eu já fiz dois vídeos dessa série, tá? Então aqui na descrição tem uma playlist que eu falo isso, beleza? A próxima pergunta não tem muito o que eu falar, mas é uma pergunta. Então eu vou trazer aqui. Miranda Gameplay. Guiz, o que falta do meu time? Eu não sei qual é o seu time, cara. Mas esse atual PVP aí, mano, eu não sei também. Porque, pô, é escrotácia, é escrotácia. Esse PVP novo tá muito bom. A próxima pergunta é do Samuel. Como e quando eu comecei a jogar Out Pokémon? Cara, eu comecei a jogar Out Pokémon há mais ou menos seis anos atrás. Seis anos? Por aí, cara. Mais de seis anos. E quem apresentou o jogo foi um grande amigo meu, aqui da Real Life. E desde então a gente começou a jogar junto, a gente fazia hunt juntos. Mas ele parou de jogar porque ele perdeu o PC, essas coisas. E só ficou eu, tá? Só ficou eu nessa porra de jogo. Mas, cara, eu não me arrependo, não, de ter começado a jogar, tá ligado? Eu me arrependo mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar. A próxima pergunta é do Marcos Vinícius Ferreira. Como vai funcionar seu canal de músicas? Salve, mano, o melhor canal. Tamo junto, cara. Muito obrigado pelo elogio. Então, no canal de música, vai começar em breve. Falando nisso, que eu tenho um violão aqui do lado. Dá pra ouvir o salve? Dá pra ouvir, né? Mas... Vai começar em breve. Em breve. Pode anotar em mais ou menos uns dois ou um mês, até eu comprar meus materiais. Vai ficar muito legal, cara. Vai ficar muito top. Junior Silva. Você gravaria Poké MMO? Sim, cara. Eu gravaria. Eu tenho uns vídeos gravados de Poké MMO. Se vocês quiserem, eu posso postar aqui no canal, tá ligado? Eu adianto os vídeos pra vocês. Eu tenho uns vídeos de Poké MMO que eu tinha me recomendado um tempo atrás aí. Se fizeram, eu posso pra vocês sim. Sibas. Giz responde. Por que você não faz uma série de recanais de Pokémon pequenos? Tem muitos que são criativos e que são boitando. Só que a maioria não consegue crescer por causa de divulgação. O que acha disso, cara? Eu migrei do Adventure Crash World, do Google, AQW, para o Watch Pokémon há um... Não é por bastante tempo? Podem dizer assim, cara. Faz um bastante tempo que eu migrei pro Watch Pokémon. E, cara, eu sempre tentava trazer conteúdos novos. Que eu nunca tinha visto no YouTube. E o que eu via, eu tentava trazer do meu jeito. Quem é antiguinho lembra da época do Felipe Master, do Leap Master. E eu gostava muito desse cara, velho. Muito, muito, muito. Eu gostava do Paivão. Eu conheci o Breno. O Breno, nessa época, eu comecei a assistir os vídeos do Breno. Ele que me motivou a voltar a gravar vídeo. Mas, né? Deu umas merda aí, mas anyway. E, cara, eu divulgaria sim, mano. Eu divulgaria sim. Se o canal for bom e eu gostar dos vídeos, eu posso sim, cara. Deixar aqui nos comentários. Ou mostrar o próprio canal. Isso não é da Strike, né? Que nem fizeram com o Contente, né? Mas, anyway. A próxima pergunta é do Duduzinho. Quantos anos você tem? Cara, eu tenho 16 anos. Esse é o novinho, esse é o novinho. Emsantana. O que você acha de players tóxicos e como você lida com eles? Eu dou Ignored, parça. Todo mundo que me conhece sabe. Sempre que não chega PM pra mim, é me xingando ou me falando que eu estraguei o jogo. Eu ignoro. Ou, às vezes, eu debato, mas não tomando o cu do Ignored. Ou, se é inscrito, cara, eu respondo com o maior prazer, cara. Player, escroto, você tem que ignorar, cara. Ignore. Blaziken, ótimo Pokémon. Para a gente fazer sorteios para os subs, salve, man. Salve, parça, é nóis. E sim, cara, os vips lá do sorteio do Poké Pro, eu já entreguei dois, só falta um. Não, eu já entreguei um, falta dois. Para fazer mais exato. E eu estou fazendo um sorteio de um Goose Lorde e um VIP no Ot Pokémon, beleza? XDDestroyer. Qual boss você acha que vai ter na Remembrance? E também qual o Poké vai ser o áudio mundial desse ano? Bom, já saiu o áudio mundial, né? Que era o Honkrow. Isso aí eu não tenho muito o que responder. E o boss na Remembrance, eu acho que é o Mewtwo, cara. Eu acho que ainda é o Mewtwo ou o Mew. Porque eu vou fazer uma teoria sobre a conta do Beaver, tá? Eu vou trazer alguma coisa aí por aí pra vocês. Não sei quando vai postar. Não sei se vai sair antes ou depois esse vídeo da conta do Beaver, né? Minhas teorias, beleza? Mas, enfim. Auri, fodão. Cadê o sorteio? Eu tô sorteando, caralho. Fica calmo, fica calmo. Senhor MandinTV. Se você fosse um dos ADMs do Ot Pokémon, o que você mudaria? O que você adicionaria de novo? Eu mudaria pra voltar o PVP antigo. Sem ser a atualização boss que cagaram. E eu iria colocar uma script de cooldown PVP. Lógico. Isso, lógico. Pra tirar os macros. E eu adicionaria mais Pokémons que a galera gosta, tá ligado? O Shin ProBoupas saiu depois de anos. Quando um ProBoupas não é tão mais utilizável assim. Guilherme Mercês Costa. Gui, se eu disse, você pensa em criar o canal já e faça os Pokémons preferidos de cada tipo. Pô, de cada tipo, cara. Ah, eu já criei o canal de música, mas em breve vocês vão saber o nome. Vai tá tudo aqui, fica tranquilo. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta mesmo. Ah, meus Pokémons preferidos. Cara, Fire. Tipo, fogo. É o Typhlosion. Typhlosion e Blaziken, cara. Esses dois tem um espaço gigante no coração. Do tipo água. É o Golduck. Tipo planta. É a Meganium, porque, mano, Meganium é sensacional pra mim. Meganium é foda. Do tipo Ghost. É o Gengar. Pode ser o Gengar. Do tipo Steel. Steelix. Sempre gostei do Steelix. Do tipo elétrico. Vocês vão falar que é clichê, mas, mano, é o Pikachu, velho. É o Pikachu, o Pikachu é muito foda. Do tipo Fire, que é o tipo fada. Pode ser o Togekiss, cara. Eu gosto muito do Togekiss. Tem um Togekiss com o meu nome ainda. Qual que é o outro? Tem mais tipo? Pois não, não tô lembrando. Tipo, o Rock. Tipo, o Rock pode ser o Golem. Eu gosto muito do Golem e do Hyperior. Mas o Golem tem um espaço assim também no meu coração. Tipo, o Poison. É o Vale Plume por causa do próprio outro Pokémon. Eu comecei a gostar do Vale Plume depois que eu comecei a jogar o outro Pokémon. E só, cara. Eu não lembro os outros tipos. Ah, tipo Ice pode ser o Lapre. Não sei. Vini Gamer. Pararia de jogar o outro Pokémon? Motivos. Pararia. Obviamente, eu pararia. Os motivos são. A má administração. Não tô falando que o jogo é ruim, mas tem umas cagadas que quase nenhum player apoia. Eles insistem em fazer isso. E eu pararia sim, cara. Green. Como é o seu YouTube mais lindo da plataforma? Cara, minha meta pra esse ano. É, cara. A sensação não é ser bonita assim, cara. Eu sou foda, né? Vocês sabem. Meta pra esse ano. Cara, até dezembro eu quedei pegar 20 mil inscritos, mano. Será que rola, velho? 20 mil subs em até 9, 10, 11, 12, em 4 meses, será? Bom, vamos para a próxima pergunta aqui. O Master Oficial OTP. Qual o seu mundo favorito e qual o melhor para jogar? Meu mundo favorito é o meu mundo green, né? Meu mundo green, que gosta do Pokémon que não é o meu, mas no froqueirado fala. E o melhor para o meu green, cara. Qual o seu Pokémon favorito da primeira geração? Charizard, cara. Qual foi o seu primeiro Pokémon? Shine, mano. Shine Venomote, mano. Que delícia o Shine Venomote. Puta que pariu. Qual o seu mundo? Mano, o mundo é o mundo green, mano. Mano, tem muita pergunta, galera. Se eu ficar aqui respondendo, eu vou fazer esse vídeo durar 12 horas, tá ligado? Porque tem muita pergunta que eu tenho anotada aqui, cara. Tá na comunidade do canal. Lembrando, por favor, galera. Vai na comunidade do canal. Ative o sino. Eu vou lembrar todos os vídeos pra vocês. Atire a sineta. Dá o like aí, parça. Porque, mano, vocês dando like, o YouTube notifica vocês. Se você não dá o like no vídeo, isso mostra pro YouTube que você não está gostando do vídeo desse canal. Mas a gente reclama, cara, eu não tô recebendo seus vídeos. Exatamente. Dá o like, mano. Dá o like. A gente pega bastante vídeo, mas a gente não pega tanto like. Mas se você deixar o like aí, você vai ser sempre o first. Vai ser o primeiro a comentar em tudo. Em todos os meus vídeos, vai ser sempre você o primeiro a comentar. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado pelos 13 mil inscritos. Cara, eu tô muito feliz, velho. Eu tô muito feliz. Eu não tô com a bicam pra mostrar o meu rosto. Mas, mano, eu tô muito feliz por ter pegado 13 mil inscritos, galera. Então, é isso. Mais novidades estão por vir. E diga não aos macos. Então, é isso, galera. Se vocês estão gostando, deixa o like. Vamos bater... 200 likes nesse vídeo? Será que a gente consegue bater 200 likes? Sem a gente bater 200 likes, cara, eu dou um beijo na bunda de um cavalo. Então, é nóis. Fui, galera. Tchau. Tchau.